Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos no meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. No vídeo de hoje, senhores, Player Technical Review. Fazia tempo que a gente não metia um Player Technical Review aqui, hein? Saiu o Richardson Flashback, celebrando aí a sua inclusão no Foot 20 Shapeshifters. Quando no FIFA 20 ele foi incluído nos Mutantes. E é o seguinte, são 4 DMS para o homem. Salgadinho, hein? Salgadinho, no valor total de 455k. No Playstation, 448k no Xbox e 494k no PC. Ele veio com 4 de Skill, 5 de Wikifoot, 3 de Internacional Reputation, Body Type Liam. E aí, Cacá, como é que é? Vale a pena? Então, rapaziada, é o seguinte. Vamos entrar a fundo aí no Richardson. Deixa eu colocar aqui esta carta para vocês. Porque, na verdade, é a mesma carta, porém ganhou 5 de overall. As mesmas traits. A gente está na altura do FIFA, onde várias cartas estão sendo incluídas no jogo. O Richardson tem Internacional Reputation 3 e um overall de 94, ou seja, ele seria verdadeiramente um overall de 95, custando 450k, mais ou menos. Primeiramente, vamos analisar a carta. Geralmente, as cartas do Richardson são Endine. E aí, a gente joga, por exemplo, com 94 de finalização. 98 de chute power. Chute de longe, 83. Agilidade e balance, 99. Visão de passe muito boa. Um cruzamento de 97, um jumping de 96 e cabeçada 99 e uma força 77. Olha só, o jumping 96 aliado a 99 de cabeceio, com power header, pode ser uma boa. Ele não é um jogador baixo, mas também não é muito alto, tem 1,81m. O body type dele, por ser Liam, nós não deveríamos colocar nele Endine. E sim, Hulk. Teríamos 99 de pace, 99 de finalização e mais 10 de chute de longe, que é muito importante. Um passe muito bom. 92 de força, 99 de jumping, 99 de agressão e agilidade 9,6. Uma carta que já tem o body type linha, ele já é bem ágil por si só, tá? Então, não deveríamos colocar. Antigamente, a gente colocava motor, porque o body type do Richardson é average. Então, se a gente olhar aqui, essa carta tem um body type average ali, tá vendo? Primeira inclusão aí do Richardson. Shapeshifter 2, body type average. Essa carta custava mó caro na época quando saiu. Era uma outra época, 90 de overall, enfim. Mas, a galera colocava motor nele, justamente porque ele tinha um body type average. Como a nossa mudou e a gente tá com body type linha, então, obviamente, não precisa disso. Então, vamos de Hulk nele com toda a certeza desse planeta aqui. É o melhor entrosamento pra ele, certo? E pra jogar de atacante, obviamente. Ele joga pelo lado do campo? Também joga pelo lado do campo. Aí sim, eu acho que a engine é uma boa do lado do campo. Pra você ter 97 de cruzamento, cruzar uma bola ou outra. É ruim ele tá aqui na beirada de campo? Não é ruim não. A maioria dos laterais são abaixo de 1,81m. Você vai ter 96 de jumping e vai ter 99 de cabeceio. Ou seja, você pode também usar o Richardson pelas pontas pra buscar o cruzamento nele. Como ele tem power header e já salta muito bem, você poderia utilizar essa vantagem que ele tem sobre o lateral pra cabecear também. Não é ruim. E também não é nada ruim de vir de Hulk aí pela lateral. Você perde um pouco de cruzamento, mas para esse objetivo de saltar e cabecear, com toda certeza, é muito bem válido. Deixa eu ver o básico dele, como é que fica. Infelizmente, o básico dele não dá finalização, não dá cruzamento. Se ele desse cruzamento aqui, seria bem interessante, tá bom? Deu um pouquinho de força aqui, mas não deu cruzamento. Endine pelas pontas e também Hulk pra jogar na frente. Tem um passe muito bom já, 90 de visão de passe, não precisa se agradar com outras coisas. Outro detalhe também, se você reparar, ele tem 99 de agressão e até que alguma coisinha de defesa aí, né? 56 de defesa, 55 de noção defensiva. Isso torna uma carta interessante jogando pelo lado do campo, já que ele vai poder usar dessa agressão do lado do campo, te ajudando a defender. Mais uma vez, se for usar do lado do campo, Hulk ou Endine, eu prefiro Endine porque a gente vai ter um cruzamento. Quando chegar na linha de fundo, você consegue cruzar muito bem com o cabeceador, enfim. E fora que a gente vai ter 94 de agressão pra poder roubar as bolas aí, te ajudar a roubar essas bolas pela lateral. Tanto no 4-4-2, como no 4-3-3, enfim, qualquer tática. Até uma 4-3-2-1 tem bastante aí no canal. Seria uma boa pra ele, pra ele começar a jogar ali por dentro e depois marcar por fora. Se você tiver alguma dúvida, acesse aí. Agora é o seguinte, em relação a preço, por 4-4-53, eu consigo algo melhor do que o Richarlison? Pô, galera, se eu consigo algo melhor do que o Richarlison? O Firmino Foot Birthday, pra vocês terem uma ideia, tá custando agora 290k e é uma carta superior ao do Richarlison. É uma carta 5-5, alta-alta, joga de Hunter tranquilo e é uma carta superior ao do Richarlison. Infelizmente, tá muito caro em relação ao mercado. Se a gente começar a procurar aqui, realmente, por atacantes, né, por jogadores que vão disputar. Vamos filtrar aqui por preço. E vocês vão ver aqui na faixa de preço do Richarlison, que é 400 e poucos mil, a gente tem várias e várias opções melhores do que ele. Então, Cristiano Ronaldo 93, talvez seja pau a pau. Nós temos aí um pouquinho mais caro aí o João Félix, que é mais carta que o Richarlison. Você não tem 5 de skill pra jogar pela ponta. Nós temos aí, Eric Cantona 93, quem mais? Rob King, Hero, 365k. Rodrigo, quem fez, já passou, é mais carta assim que o Richarlison. O Ben Eder 92, é mais carta que o Richarlison. O Son 95, é mais carta que o Richarlison. Lionel Messi 95, é mais carta que o Richarlison. Darwin Nunes, é melhor do que o Richarlison, por ter o 5 de skill. Detalhe, o 5 de skill move é melhor do que o 5 de pé ruim hoje em dia. Os Stoich Moments, quem mais? Firmino. Esse Thaliska, por exemplo, é mais carta. Tem 5 de skill move, 4 de weak foot, joga pra caramba. Obviamente, a gente pode ter Nanny, aquelas outras cartas por 100k, um pouco mais barato, mas ele pede para algumas opções. E detalhe, passando o feedback também da sua carta do passado, por exemplo, que é uma carta que a gente já mostrou aqui. Foi o showdown dele. O showdown dele, eu achei horroroso a carta, viu? Horrorosa. Bem ruim a carta, né? Porque ele estava disputando com o Egghorst. Acabei fazendo os dois. Ele não ganhou o up. Incrível como essa carta do Richarlison, ficou muito ruim. Muito ruim mesmo. Deixaram ele com o Body Type e linha, mas na minha opinião, o melhor Body Type desse jogo, sem dúvida nenhuma, é o Everage. Esse tipo de carta linha, pra jogar no ataque, não presta muito não. Os Body Types linha, eu deixaria na beirada do campo. Realmente pra ser um diferencial de você ser muito rápido, enfim, leve. Pra jogar lá na frente, os caras estão arregaçando. Então se a gente pegar uma carta, assim, que eu falo que, mano, jogou muito, mas muito mesmo nesse jogo. Que foi o Benzema Flashback. Todas as cartas do Benzema possuem o Body Type Everage. Se você olhar um pouco aí pro Mbappé, o Mbappé é bem bugadaço, o Mbappé já é mais fortinho. Então, rapaziada, o Body Type linha dificilmente vai jogar de centroavante. Todas as cartas boas que tu pega aí, que é linha, não tá jogando muito bem. Porque esse jogo é um jogo muito físico. E a zagueirada vai arregaçar os caras de Body Type linha. E o Everage, rapaziada, não fica tão pra trás, assim, em questão de agilidade. Na minha opinião, os linhas têm que ficar pelo lado do campo e também pelo meio de campo ali, sendo o segundo volante. Então fiquem atentos a isso daí também. O Richarlison é uma carta que, na minha opinião, tá super cara pelo preço atual que tá o mercado. Tem várias cartas em cima, ou melhor do que ele. Várias, a gente citou aí, pelo menos umas 8, 7 cartas. Ele tem uns bons links, obviamente que tem. Tem um hiperlink aí com o Alain. Links fortes com todos os jogadores brasileiros icons. Temos também aí os caras da Premier League e também do Everton, os brasileiros da Premier League, no caso. Tem alguns aí na tela pra vocês, o próprio Firmino que a gente comparou. E de Wikilink, todos os jogadores da Premier League ou brasileiros de outra liga. O caso, por exemplo, de Neymar, Talisca, entre outros. Rapaziada, veredito final. Vale a pena fazer o Richarlison? Galera, na minha opinião, não vale a pena. Se ele jogasse, seria bom. Mas, sinceramente, faz tempo que a EA manda as cartas do Richarlison e ele não consegue jogar. Se mesmo assim você insistir em jogar, vem comigo e olha só aonde ele deveria jogar, na minha opinião. Em sistemas como 4-4-2, 4-2-3-1, sistemas que tem pontas, no caso, MD, ME, PE, o Richarlison deveria jogar tanto na direita como na esquerda. Então, você escolhe se ele vai jogar na esquerda ou na direita. Na verdade, tem 5 de pé ruim. Então, o Richarlison deveria, sim, jogar desta maneira aqui. Só que tem um problema. Ele é CM. Então, você deve colocar ele no início aqui e depois transformá-lo para as pontas. Um combinho muito fácil aí é tipo o Richarlison, o Neymar. Se ele encaria ele tranquilo aí, o Neymar passa para o ataque e o Richarlison passa para as pontas. E nas pontas, sem dúvida nenhuma, eu usaria Mortlor aí nele. Tanto de direita como de esquerda. A 4-3-2-1 que eu falei para vocês aí, vou dar uma palhinha para ela. 4-3-2-1 seria isso. E na volta, ele marcaria como 4-4-2, né? Você põe instrução nele de voltar para defender. E aí, ele volta e vai fazer uma linha pelo lado do campo. E aí, sem a bola, com uma agressão alta que ele tem, você poderia levar vantagem, roubar umas certas bolas ali com ele. Rapaziada, é isso. Eu não recomendo ele. Mas, se mesmo assim você fazer, sentimento não tem valor. Não tem coins, não tem dinheiro que pague no mundo. Então, se você gosta do Pombo, de repente quer montar uma seleção brasileira aí, do Tite, da Copa. Uma ótima oportunidade para você comprar, tá? Quem começou agora, por exemplo, se aventurar num DME de 500k, eu acho bem perigoso, tá? Então, foque em outros jogadores, acumule um patrimônio aí para depois entregar no Richarlison. Acá, se consigo fazer o Richarlison de graça, galera? A mesma forma que você poderia fazer ele, você poderia fazer um jogador melhor do que ele. Na minha opinião, esse Richarlison aí é meme. Não é uma carta competitiva, justamente porque eu falei aqui o porquê que ele não é. Body type em linha na frente, galera. Tá complicado de se jogar, tá bom? Então, o jogo virou muito mais físico, fica difícil jogar demais. Espero que você tenha gostado aí. Voltamos com os player review técnicos. Infelizmente, a gente não tem coins para fazer todos os jogadores. E quando vem um jogador desse aqui, a gente pede experiência, a gente já indica você sim ou não. Então, é isso. Tá bom? Acho que falamos tudo sobre o Richarlison aí. Um beijão para você. Tamo junto. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Tchau, tchau.